E hoje termina o prazo para as pessoas fazerem o cadastro para adquirir o passe escolar, tá? Então hoje é o prazo final que os pais têm para procurarem a Secretaria de Educação para fazer o cadastro e ter direito ao passe escolar. O Albert Silva tem as informações pra gente. Olha, e termina hoje, viu, a concessão para o passe escolar aqui em Traslagoas. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Monique Oliveira, ela que é diretora da Secretaria de Educação aqui de Traslagoas. Monique, o prazo é hoje, né? Isso, termina hoje. Nós estamos com 15 dias abertos para o pai que não tinha o benefício, né? O estudante que não tinha o benefício do passe escolar, que viesse do dia 3 até sexta-feira hoje, até às 5 horas da tarde, para solicitar esse benefício. Então o que o pai deve fazer agora? Porque só tem até algumas horinhas, né? Isso, no período igual a 11 horas, das 7 às 11, da 1 às 5, o pai precisa vir até a Secretaria de Educação, pegar o requerimento, trazer junto de si o RG, CPF da criança, do estudante, né, no caso, o documento RG do pai ou do responsável legal por essa criança, o comprovante de residência, porque no segundo processo o núcleo de transporte escolar vai verificar se o estudante, ele reside a no mínimo 2 KMs da escola, onde ele está matriculado, né? Então é trazendo esses documentos para começar essa triagem, que aí é um processo interno da Secretaria de Educação. Bom, se o pai e a mãe não conseguir vir até hoje, vai ter problema com esse passe aí, né, Monique? Sim, sim. Tivemos uma procura até alta. Hoje a gente conta com 1.200 passes entre estudantes do Estado e do município. E só nesses 15 dias tivemos a procura de mais de 94, né, pais que vieram procurar para esse segundo semestre. Nesse ano de 2023 a gente teve uma diferença, porque todo ano, no meio do ano, quando encerra o primeiro semestre, a gente faz o recadastramento. Só que nesse ano não foi necessário. Então, neste ano a gente abriu, durante esses 15 dias, somente para quem ainda não tem o benefício do passe. E teve uma procura. A gente inicialmente pensou que seria uma procura baixa, mas até a data de ontem, na quinta-feira, já tivemos os 94 solicitações de requerimento de passe. Tá aí, a oportunidade tá aí. Basta só procurar e ficar atento, né, Monique? Isso. Nós estamos aqui, o núcleo de transporte escolar está na Rua Alexandre Costa, 130 no centro. Fica muito próximo à Lagoa, né, iniciando a Paranaíba, é um prédio de esquina. Então, tem que procurar aqui o núcleo de transporte escolar. Qualquer dúvida também pode entrar em contato no telefone 3929-1484, que os técnicos do núcleo dão todas as informações necessárias para os pais ou responsáveis por esses estudantes. Obrigado, Monique. Imagina, a gente que agradece pela oportunidade. E os pais que ainda não fizeram o requerimento, vem, tem até as 5 horas para solicitar o benefício. Portanto, tem que correr, viu? Até as 5 horas da tarde é só você procurar aqui, tá bom? Eu volto com vocês aí no estúdio.